Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, após sair notícias de que Vitor Pereira teve uma reunião ali com a direção da equipe do Flamengo e de que a demissão vai acontecer, tá? O Flamengo tá ali estudando o meio de rescindir o contrato com o Vitor Pereira. Parece que vai ser uma rescisão de contrato amigável, tá? Ou seja, ambas as partes concordam com a rescisão contratual. E a informação que temos é de que no máximo até quarta-feira essa demissão já tenha acontecido, né? E a demissão vai ser aí ao vivo, tá? Vai acontecer ao vivo na Flá TV, até porque vão ter que dar justificativas pra demissão, vão ter que dar justificativas também aí por que trocou o treinador, por que não deixou o Drifal e trouxe o Vitor Pereira. Então, muita coisa vai ser explicada, então, nessa demissão do Vitor Pereira do Flamengo. Então, provavelmente vai ser ao vivo no canal do Flamengo, né? Na Flá TV e vai ser nesses próximos dias aí. Como eu disse, segundo a imprensa esportiva, não mais tardar na quarta-feira, tá bom? Quarta-feira agora desta semana. Beleza? Então, resumindo pra vocês, essa é a informação.